O São Paulo Internacional estão totalmente equilibrados nesse momento ali, a diferença é mínima. Tá, mas se o campeão da Libertadores... E tem o Bahia também, hein? E tem o Bahia também. Se o campeão da Libertadores estiver ali dentro daquele G6... É, só o Botafogo. Só o Botafogo, né? Sim, sim, o Botafogo. O Atlético Mineiro com jogo a menos está na briga pela vaga que hoje está com o Bahia ali na sequência. Só que o time está jogando o Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Paulinho não joga Brasileiro. O Paulinho não joga, ele está jogando só Copas. Não, tem que administrar, é evidente que tem... É mais difícil para o Galo jogar a Vera, o Brasileiro, do que o Flamengo nesse momento, né? Porque o Galo tem a Libertadores, né? Mas eu queria terminar esse bloco falando do Hulk, cara. Eu queria que a gente rodasse de novo o golaço dele e debater esse chavão que a gente fala que o Hulk é o jogador... Eu falo, Pedro falo, todo mundo repete que é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro desde 21. Peço que a gente rode o gol e depois vamos exibir o Hulk em números de 21 para cá. Cara, é um gol... É um olaço, né, cara? É um olaço, cara. E assim, muita gente que não acompanhou a carreira do Hulk na Europa se assustou quando viu o Hulk aqui jogando no cenário do futebol brasileiro. Porque viu o Hulk só na seleção brasileira, que de vez em quando... Na seleção ele não foi bem, né, cara? É, e na seleção sempre tem aquele... A relação do torcedor brasileiro é muito diferente da seleção do que com o time. Mas olha pra gente da verdade. Você imaginava que o Hulk no Brasil tivesse esse nível de atuação de 21 para cá? Você imaginava que ele se tornasse no Brasil o jogador mais decisivo do nosso futebol? Eu imaginava que ele fosse muito bem aqui no futebol brasileiro. Eu não imaginava que, por tanto tempo, que ele fosse ser tão regular. Porque, assim, fisicamente ele sempre foi um cara que sobrou. E, tecnicamente, quem acompanhou a carreira do Hulk sabe que ele sempre foi... Mas jogadores maiores que ele no futebol europeu vieram aqui e não conseguiram jogar. Não, sim. O Willian, por exemplo, pra mim tem uma carreira maior que a do Hulk na Europa e aqui não conseguiu fazer a diferença. Mas, assim, eu acho que... Eu imaginava que o Hulk fosse chegar aqui e jogar bola. E ser um cara importante, podendo ser artilheiro. Mas eu não imaginava que fosse ser, como a gente ressaltou aqui, durante cinco temporadas. O cara é uma máquina não só de fazer gol, mas também de dar assistência. Porque a gente olha o Hulk, o cara enorme, grande, forte, chuta muito forte. A gente acha que é só o físico a corrida. Não. Ele é um cara extremamente inteligente, cerebral, enxerga espaço. A quantidade de assistência é prova. Enxerga espaço, tabela espaço curto. Cara, assim, é um jogador... Bola parada. Completasso, completasso. Sabe, o tamanho que o Hulk alcançou na história do Galo, eu não quero ser pretencioso em falar isso. Mas eu imagino que, de dez torcedores do Galo, oito, nove o coloquem na seleção do Galo de todos os tempos. Será que não coloca? Ele é um jogador de uma geração, quase. Quantas, desculpa, você falou? De dez, oito, nove torcedores do Galo o colocam na seleção de todos os tempos do Galo. Ah, não. Dez entre dez. Você acha que dez entre dez? Com certeza. Às vezes não tem um mais saudosista. Não, não, não. É Reinaldo, Hulk e Ronaldinho. Eu acho que sim. É, eu não sei. E Eder, vai com linha de quatro? Pois é. Com linha de quatro na frente, Eder. Eu não quero dizer o seguinte... Cereza e Paulo Isidoro, fechamos do meio para frente? Por que eu estou usando esse... Bota o Ronaldinho no meio campo. Tá bom. Cereza, Paulo Isidoro, Ronaldinho. Paulo Isidoro, Ronaldinho. Hulk, Reinaldo e Eder. Está fechado o time. Fechou? Fechamos aqui. Eu não sei. Não dá até uns caras para discutir. Essas coisas de... Claro que vai ter sempre caras para discutir. Esse ataque é gabarito. Isso é excelente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Por que eu citei isso? Porque talvez, quando o Galo contratou o Hulk, a gente não imaginasse que ele alcançasse esse nível de estar na seleção do Galo em todos os tempos. E por isso que, para mim, o que ele fez no Galo é surpreendente. Acho que está em jogo algo mais até. Pô de novo essa arte, a gente passou batido, cara. Você entrar na seleção de todos os tempos de um clube... Se ele ganhar essa Libertadores, ele vai ser o maior jogador... Como ele ganhou um brasileiro, que era uma coisa muito grande para a história do Galo. Ele vai ser o maior de todos os tempos se ele ganhasse a Libertadores, cara. Aí eu estou singularizando. Mais que o Reinaldo? Eu acho que sim, cara. Aí é duro. Eu não vou entrar nessa brilha. Eu também não vou entrar nessa brilha. Eu vou apenas ler os números que estão na tela, ó. Em 21, 68 jogos, 36 gols. Ele tem média de mais de meio gol por jogo. Se você somar gols e assistências, ele tem 49 gols em 68 jogos. Aí, em 22, 46 jogos. Média dele é de 0,63. Se você somar assistências e gols, ele chega a 34 participação em gol em 46 jogos. Absurdo. Em 23, 59 jogos, 30 gols. Média de 0,51. Se você somar assistências e gols, 44 participação em gols em 59 jogos. E nesse ano, que a média de gols cai um pouquinho até esse momento, ele tem 42 jogos, 19 gols e 10 assistências. 29 participações em gols em 42 jogos. É um absurdo isso. Por quatro anos, entendeu? É um absurdo. Quando ele chega no Brasil, o ponto de desconfiança que tinha com relação a ele era muito da questão física, porque ele vinha de cinco temporadas jogando no futebol chinês. Então, assim, mas fisicamente ele chegou muito rápido. já mostrou que se mantinha o Hulk dos aros-tempos de Porto, inclusive, também uma boa passagem pelo Zenit. E aí foi questão de tempo, para ele conquistar tudo que ele tem conquistado. Foi mal Guilherme, foi mal Marques, mas não dá. Esse ataque. É, tá vendo? É por isso que eu nunca gosto de entrar nessa briga, mas o fato dele ser mencionado para estar na seleção do Galo dos tempos, para mim já é algo muito grande e surpreendente. Porque eu imaginava, como o Pedro falou, grandes atuações, grandes performances, mas ele alcançou um nível na história do clube muito grande, né? Cara, a gente está colocando ele na mesma frase que o Reinaldo. Isso já é um negócio extraordinário, cara. É isso. E vamos agora para intervalo. Ah, o Claudinho foi o craque do Brasileirão de 2020. Claudinho, foi o Gabigol. Foi o Claudinho. Claudinho. O Gabigol foi o artilheiro, talvez? Foi decisivo. Decisivo, tá bom. Mas foi o Gerson o craque do Brasileiro no mundo real, tá? O que você votou, pronto. Não, eu não votei, mas assim, foi bem claramente o craque do campeonato. A gente vai para intervalo e na volta a gente fala de quem almeja chegar nesse nível.